emissoras do rádio. Cento e cinco, é só alegria. Conexão cento e cinco. Muito bem, Sandra Grotti, bom dia. Ramião Olivato, bom dia, bom dia, gente linda, bom dia pra todo mundo, nessa manhã do dia trinta de outubro de dois mil e vinte, olha só, manhã nebulosa, né? Tá chovendo, cuidado aí, o pessoal que vai pegar a estrada, viajar pra viajar por aí, né? Vai com, vai de boa, vai com calma, vai levando a cento e cinco, onde der, tá certo? Leva, coloca no aplicativo, aí a gente vai pelo mudão afora, tá certo? Tamo junto, tamo junto, sexta-feira, trinta de outubro e tem mais gente que chegou cedo hoje também com a gente por aqui. Não, hoje, gente, o, a gente vai fazer um programa especial, uma conexão diferente, uma conexão especial, aqui no estúdio, hoje aqui com a gente, o, o DJ Zinayla tá aqui com a gente, não vai embora não, tá? Continua aqui com a gente, Samália Bueno tá aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. E Fafá aqui, vai chegar mais gente, né? Vai chegar. Vai chegando aqui, daqui a pouco, tá chegando o Paulinho Maurício e tudo mais. E aí. Aí a galera pergunta, né? Por quê? O que que vai rolar? O que que tá acontecendo? O que que vai ser diferente, gente? O que que tá acontecendo? Hoje eu tenho uma notícia pra dar pra todo mundo, tá certo? Sim. Que é uma notícia assim, é, a gente fica de coração apertado pra dar essa notícia, mas, é, tem aquele lado que é o seguinte, na vida, tudo na vida, tem um tempo, tem um momento pra ser e acontecer, tudo na vida de cada um de nós. E aí, a gente, né? Na verdade, tem na vida um livro, é um livro, cada um faz, escreve um livro, cê tem um livro da sua vida, onde cê vai escrevendo a sua história, onde a história vai acontecendo, onde os capítulos vão indo, vindo, passando, e a gente vai encerrando o capítulo e vai começando um outro capítulo na vida. E com esse sambinha gostoso. Da amizade, da amizade, da amizade, da alegria, eu aqui eu quero comunicar que hoje eu estou me desligando do rádio. Puxa, do rádio, é, é, um momento assim, trinta e sete anos na carreira, na profissão, e eu vou dizer uma coisa, quando eu comecei essa grande trajetória, essa grande viagem, eu não fazia ideia de onde ela me levaria. E eu cheguei aqui, cheguei aqui na cento e cinco FM, tô encerrando hoje aqui uma história de trinta e sete anos, mas com alegria. Aí, o que que eu fiz? Quero agradecer aqui os amigos, que tão aqui com a gente, você, meu ouvinte lindo, querido, meu ouvinte de ontem, meu ouvinte de hoje, meu ouvinte que acompanhou ao longo desses anos inteiros, o carinho, a amizade, né? Porque a gente encerra um capítulo pra que eu possa começar um outro, um outro perto da minha família, voltando pra casa, pra minha terrinha, pro Rio de Janeiro, e perto da família que é importante, uma transição da vida, que a vida é isso aí, a vida são ciclos, são momentos, e a gente vai, vai escrevendo, vai começar a escrever um novo capítulo agora. Por isso, gente, o que que eu posso dizer, amigos? Aliás, que legal! Olha, é, a galera que tá na sintonia, a gente pede, manda o WhatsApp aqui, deixa a sua a sua mensagem aqui, numa vibe de positividade, desse momento, pra Sandrinha, a gente precisa mandar essa vibe positiva, então, né, o Nailon tá aqui, a Sá também, a gente, a gente tá nessa, nesse momento, poxa, eu falei pra Sandrinha, né, eu tava comentando com ela, Nailon, Sassá, a galera toda, que é, eu fico meio surreal, meio não, é surreal, cara, então cê, cê tá passando, se vivendo, mas parece que não é, é muito, é muito louco isso, cara. Porque assim, né, nós vivemos durante, aqui, muitos anos, né, aqui juntos, trabalhando, então, assim, agora é um momento, assim, quando cê, né, tá se desligando, e aí vocês assim, nossa, mas, é uma parte nossa também, né, que tá meio que rompendo, a gente sente um pouco disso, mas, gente, é isso, vocês vão, vão, vão continuar um trabalho lindo aqui da Rádio 105 FM, que eu tenho certeza, que eu quero deixar meu agradecimento aqui, ah, porque foi através do Luiz Calmon que eu cheguei aqui na 105 FM, nosso diretor, e a, e fui recebida pela família Pinesi, que é a dona Carolina e o Sérgio Pinesi aqui, de um, com imenso respeito, com imenso carinho, em mil novecentos e noventa e seis, quando eu cheguei aqui na 105 FM. Então, são vinte e quatro anos de 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 105 FM e todos os amigos aqui ao longo desses vinte e quatro anos, né? Então, eu tenho assim um, é um carinho imenso, uma alegria, uma rádio que, gente, essa 105 é alegria, 105, ela tem boragodó, tem boragodó, essa rádio tem boragodó, as pessoas tem boragodó aqui dentro. Então, é uma alegria, os amigos e todo mundo. Por isso, hoje, essa conexão vai ser uma conexão de alegria, vai ser uma conexão que a gente, né, tá virando um ciclo aqui, porque o resto da galera vai continuar, vai continuar com um trabalho lindo, maravilhoso, que eu desejo todo sucesso e felicidade, tanta quanto eu tive aqui dentro e mais. Sim. E de cada um de vocês, eu vou levar um muito aprendizado, muito carinho e uma saudade que eu vou ter danada, gente. Fala aí, o Dalio, fala aí, Nath. Sem palavras, sem palavras, mas, é, acho que a visão, a visão do, do, de uma janela se abrindo, uma nova perspectiva, né, pra, pra, pra vida, também, até isso vale pra gente como um aprendizado, viu, Sandrinha? De ver a forma como você tá encarando essa, essa mudança de página na sua vida. Até isso vale como um aprendizado e se você me permite, eu quero ser o primeiro a fazer aí um comentário que eu tenho certeza que virão vários aí, vários. mas eu sempre, já falei isso aqui com maior orgulho, maior prazer e falo de novo, é, eu sou muito privilegiado de ter te conhecido profissionalmente. Obrigado. Porque eu era seu fã, seu fã de rua, lá da rua, e quando vim a conhecer você, eu fiquei até meio trêmulo, e depois eu te acabei te contando de tantas coisas que a gente viveu, é, nas nossas vidas, ouvindo você no rádio. Então, é um privilégio estar aqui hoje, junto com você, como amigo, nesse momento do, do encerramento. Companheiro, queixo, trabalho parceiro. E só agradecer, Sandra Grote, por tanto, tanto ensinamento no rádio, tanto, tanto, é, da forma técnica do rádio, quanto da forma humana do rádio, com as suas mensagens, que sempre foram muito boas pra gente, sempre, sempre. Valeu, né? Bom, ficarão eternamente. Valeu, obrigada, obrigada, obrigada. E é isso, gente. É isso, hoje é um programa de, de despedida, despedida desse meu rádio querido, esse meu companheirinho de trinta e sete anos, que vai continuar comigo, só que agora eu vou ficar do outro lado, como o nosso ouvinte querido, ouvindo, porque eu vou ouvir, porque eu vou ficar aqui coladinha, no meu aplicativo, que eu vou estar lá no Rio de Janeiro, mas, ouvindo, é cento e cinco, e é claro, quando vira São Paulo visitar todo mundo aqui, mas é isso, gente, a vida é isso, como eu falei, são ciclos, são vidas, a gente vai virando, vai mudando, e a vida vai sempre em frente, isso é na vida pessoal de cada um também, hoje você tá passando por uma situação, às vezes tá naquela, aquele momento de virar, virar esse capítulo, escrever uma nova história, mas faça isso com alegria, faça isso de bem com a vida, faça isso, dizendo assim, olha, Deus tá me dando a oportunidade de começar uma outra coisa, de fazer alguma outra coisa diferente, cê tá entendendo? De quanto, mas agradecendo aquilo que você teve, porque eu sou grata, muito grata a Deus, por esses trinta e sete anos, aliás, você queria colocar um tema aí, que foi um tema que foi nesse, é um tema do, de, é o trezinho caipira do Vila Lobos, que era um tema da, da raticidade, que foi por onde eu comecei. E isso, esse tema, ele fala exatamente de, da coisa de você estar no ar, de você, sabe, passar uma mensagem boa, bonita, de tá junto, junto com o seu ouvinte, e a vida de nós que somos locutores, o ideal da gente sempre é o nosso ouvinte, é aquilo que você chega aqui, porque a gente trabalha muitas vezes no estúdio sozinho, a gente tá falando, tem um microfone na frente, só tem equipamento, não tem gente, então a gente não tem a visão, a gente tem a imaginação, a gente tem a energia que a gente sente quando a gente fala com o ouvinte, quando a gente abre o microfone e a gente sente aquilo. Que energia, né? Que energia. Então, se você quiser colocar o teminha aí, só pra contar, porque era o ano de mil novecentos e oitenta e três, quando eu entrei na rádio Cidade do Recife, pelas mãos do saudoso Carlos Tauser, o grande Charles. Quando eu cheguei ali, eu não fazia ideia do tempo que essa viagem ia durar, eu não fazia ideia do destino dessa viagem, mas agradeço ao Carlos Tauser, agradeço ao Ricardo e a Cristina Pinto, na rádio Cidade do Recife, porque foi assim, foi um um começo de uma viagem, que foi seguindo, foi indo, foi em frente, parei na sequência, na estação da Rádio Cidade São Paulo, que me levou, me trouxe pra Rádio Cidade São Paulo. E sucesso da 1986, eu cheguei na Rádio Cidade de São Paulo. E agradeço ao grande Luiz Fernando Malhoca, grande Malhoca, Luiz Fernando Malhoca, porque foi ele que abriu as portas dessa grande cidade que é São Paulo, desse estado magnífico, lindo, gigantesco. E na Rádio Cidade de São Paulo, eu fui apresentada a todos e daqui minha vida seguiu em frente. Por isso, eu preciso agradecer algumas pessoas, porque a gente passa por algumas estações, alguns lugares que vieram assomar, que nos ensinaram, que marcaram, né? Marcou o meu nome, trouxe, né? Aquela coisa de você, né? As pessoas me conheceram e ali da Rádio Cidade, eu tive passagem por algumas rádios menores também, não menores, eu digo assim, ter um tempo menor, grandes rádios, porém, num tempo menor, que eu digo assim, foi uma estação, foi uma paradinha pra um cafezinho, sabe? Porque ele tomeu um cafezinho nessas estações, aquele café gostoso, verdadeiro caputino, né? Opa! Então foi na Rádio Metropolitana de São Paulo, a família São João, eu agradeço, foi na Rádio 9 de Julho, agradeço a minha amiga Margarete Borges e a Cúria Metropolitana Paulista, que também deu essa paradinha lá e também na, no Grupo Bandeirantes, né? Então a família Saad, o Grupo Bandeirantes, porque eu também tive uma passagem rápida pela Band FM. E aí teve a Rádio América, a grande Rádio América, o AM, que foi um momento diferente na minha vida, porque era um universo paralelo, né? Então cheguei na, na, na Rádio América, agradeço aqui imensamente ao padre Antônio Carlos Delbu, porque, eh, da congregação dos irmãos paulinos, a Rádio América, ao grande Gilvão Menezes, meu querido Gilvão Menezes, ao Chico Paz de Barros e ao Luiz Calmon, Luiz Calmon, porque foi através da Rádio América que eu trabalhei lá quase treze anos, que eu cheguei também aqui na Rádio Cento e Cinco FM pelas mãos do Luiz Calmon, que abriu as portas pra mim aqui na Cento e Cinco FM e a família Penese, a Dona Carolina, o Sérgio, toda a família e todos os amigos aqui que me receberam com o maior carinho. E aí você diz assim, né? Quando eu embarquei lá em oitenta e três, eu não fazia ideia de aonde esse trenzinho ia me levar, né? E olha que viagem, o que que eu posso dizer? Que viagem maravilhosa! Meu ouvinte querido, você meu ouvinte, foi a grande alegria desta viagem, porque você esteve em todos os momentos nesse trenzinho junto comigo. Eu só posso agradecer com todo o carinho e desejar tudo de lindo, porque em momentos muito complicados também, pra mim não há, porque a gente tem os altos e baixos da vida, eu sempre tive uma força e uma energia muito grande do ouvinte e eu quero agradecer imensamente ao nosso ouvinte, que eu vou levar com o maior carinho, grandes histórias, pessoas lindas que eu conheci, o vídeo que eu conheci viraram amigos e levar com o maior carinho, é isso gente. Que história, né? Que história linda no rádio, que história linda. Você tinha comentado em São Paulo, né? Você comentou agora, quando você chegou na Rádio Cidade, o coordenador na naquela ocasião que abriu as portas pra você. Luiz Fernando Malhoca. Sandrinha, escuta essa mensagem aqui, ó. Oi Sandra, tudo bem? Aqui é o Luiz Fernando Malhoca, eu tenho algumas dúvidas aqui na cabeça. Um jovem já vai pendurar a chuteira? Não vai sentir falta da latinha? Ah, do lindo. O que é que você está pensando fazer em outro estado? Talvez até para encontrar amigos e parentes? mas de qualquer forma, eu quero que você saiba que foi muito bom conhecer você, trabalhar com você bem naquele começo de vida profissional e que não tem um senão para dizer, não, eu queria puxar a orelha dela por causa disso, disso, daquilo, ao contrário. Você só nos trouxe alegrias na época em que trabalhamos juntos e depois eu ainda consegui matar saudades ouvindo você algumas vezes, mesmo estando na concorrência, mas para poder me deliciar às vezes quando eu estava no carro, em trânsito. Então, espero que esse novo passo da sua vida seja extremamente definido, se não for, muda, não tem problema algum, mas que você esteja segura e tranquila para mudar os seus rumos, ok? Ok. Vai com Deus e saiba que a gente tem aqui um espaço bem definido no seu, no ventrículo esquerdo aqui do meu coração. Um beijo. Um beijo, Malhoca, grande mestre, aí Luiz Fernando Malhoca, obrigada pelas palavras, pelo carinho, pela energia, obrigado porque você foi uma pessoa importantíssima nesse trajeto da minha vida no rádio, foi uma pessoa muito importante, só posso agradecer. E vou, 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 vou curtir a família e a gente meio que, assim, escrever uma, como eu disse, momento novo, uma nova história, mas com alegria no coração, gente. Sempre. Porque tô levando muitos amigos, muitas histórias junto comigo, né? De uma maneira muito feliz. Boa! Então, ó, são oito horas e quinze, o programa tá diferente, vai ser assim durante todo, né? Toda manhã. Mas vamos tocar música também? Nós vamos tocar música, tem a mensagem da galera também no WhatsApp, tá bombando de mensagens e vamos lá porque é muita emoção por um programa só. Vai ter compromisso porque a rádio não vai parar, então vamos tocar aqui as nossas músicas e vamos conversando ao longo todo, durante toda a conexão hoje aqui até o meio dia a gente vai trocando mais ideias aqui, tá bom gente? Boa! Bora! Bom dia! Oi, bom dia! Conexão cento e cinco com Sandra Grotti. Ah, quanto é amor, tá aí, Guerra da Mofada, do Bom Dia. Hoje a gente vai fazer a Guerra da Mofada aqui nesse estúdio porque acabou de chegar aqui o Paulinho Maurício, bom dia Paulinho Maurício. Ô, Sandrinha, bom dia, bom dia pra todo mundo. Eu tava vindo, claro, ouvindo, né? Abertura de vocês, vamos baixar um pouco essa máscara, cara, que gordinho sem respirar. Mas a gente tá aqui, ó, pelo menos a dois metros de cada hora. Rapaz, Gordão. Fica sem ar, fica difícil. E assim, eu tava dando uma viajada, né, o Fafá até falou o tema surreal, né, cara, assim, e a Sandrinha contando a história dela. Eu sou um cara que eu acompanho a Sandrinha, assim, desde o começo, né, que eu era, eu sou radialista profissional, jornalista, mas a minha grande faculdade foi ouvir rádio, né? E eu lembro que você entrou em 86 na cidade, tal, eu era tão louco que eu ouvia dois rádios ao mesmo tempo. De um lado tinha a Sandrinha e o Tavinho, que entrava às 10 da manhã, e na PAN tinha a Emília e Mônica, às 11. Era uma hora depois. E eu ficava com os dois rádios ligados, acompanhando, porque era uma briga, entre aspas, assim, pela audiência, em primeiro lugar, um na cidade, outro na PAN, depois a cidade passava, e eu ficava, e eu falava, pô, menino, você tá ficando louco, ouvindo dois rádios ao mesmo tempo, e eu ouvia. Então, assim, a minha ligação com a Sandra é, assim, desde o início, é a minha grande faculdade ouvindo, que foi o grande boom do FM na década de oitenta, né? Exato. É, o grande momento do rádio FM foi na década de oitenta, com grandes nomes, e sem dúvida, a Sandrinha tem um capítulo importantíssimo, ou vários capítulos importantíssimos na história do rádio. Lembro também que ela entrou na Rádio América, meu tio trabalhava lá, e ela foi chamada. Ela trabalhou o Altieres Barbeiro, porque o Altieres Barbeiro é o príncipe do rádio, né? O Altieres tem uma voz linda, maravilhosa, do universo AM, e é tio do Paulinho Maurício, veja bem, onde o mundo joga a gente no meio do rádio, junto com as pessoas, né? E muita gente, talvez, que não sabe, mas a Sandra, na época da América, foi chamada da Eli Corrêa de Saias. Lembra disso? É verdade. Eli Corrêa de Saias, ninguém sabe assim, Eli Corrêa de Saias, comunicador e tal, então, eu acompanho muito isso, aí quando eu, eu lembro que eu falei com o meu tio, assim, pô, tio, vou ter que ir na Rádio América e conhecer a Sandrinha e tal, porque eu tinha isso dela, do Vale a Pena, da dupla com o Tavinho e tal, e aí, pô, em noventa e nove, eu vim fazer folga aqui na 105, trabalhando com Sandra Grote. Então, entra aí a palavra surreal que o Fafá citou hoje, né? É. A gente vai começar a fazer o trabalho a partir agora desse ciclo que tá mudando com a Sandrinha, eu vou tá fazendo junto com o Fafá, enfim. Pô, quando que eu ia imaginar uma loucura dessa? Então, assim, o mundo é louco, a vida é maluca e, assim, uma honra, Sandrinha, poder, e nós aprendemos muito com você, com certeza, uma das grandes locutoras e comunicadoras do rádio, não de São Paulo, mas do Brasil. Sandrinha, eu te acompanho desde o início, pelo menos do início de São Paulo. que eu, olha, tava lá e as crianças tudo me acompanhando, né? As crianças também. Aliás, eu posso contar, após que eu tava falando aqui em off, que na época da Rádio Cidade do Vale a Pena, eu trabalhava de office boy ali na Avenida Faria Lima, a gente reunia o pessoal ali, no trampo, principalmente na hora ali do programa, era a hora que a gente tava mais tranquilo. E... ficava ouvindo, né? Que doido era. vira e mexe, surgia um comentário, tipo assim, meu, essa Sandra Grotti deve ser o bicho. Não, eu também tenho uma história dessa época aí. Eu ia numa academia naquela época, né? Jura, academia? Academia. Mas é academia, papá? Não, é verdade. O surreal é academia. É academia. É verdade, é verdade. E a decepcionista, eu nunca me esqueço, aí o pessoal tava ouvindo aquele, né, aquele pancadão, tava malhar, aí chegava na hora do Vale a Pena. Vale a Pena o Vejo Novo. Ela botava lá, ela colocava na sintonia na Rádio Cidade. Aí eu malhando, ouvindo a Sandrinha, fazendo aquele programa romântico, eu com o peso na mão ali, eu falei, não, cara. Não, e você imagina, esse programa, quando eu apresentei, ele deu sete pontos no Ibope, né? Sete pontos? É uma coisa assim, uma estupidez de audiência que eu não acho que você não consegue hoje. Ouvinte, sete pontos é audiência de televisão. Exato. Era uma estupidez a audiência, assim, realmente, todo mundo que trabalhava ali na região da Paulista, o que que ia fazer? Ia me conhecer, queria ir lá à rádio pra me conhecer. Então a gente tinha no estúdio, a gente tinha aquele... Paulista 294. Era no Eluma, no edifício Eluma ali, né? Aí você, o que que aconteceu? O pessoal ia me conhecer, tinha lá o aquário, né? Porque eu tinha um vidrão pra dentro, o pessoal ficava fora e via a gente trabalhando dentro do estúdio. Meu, o que tinha de gente era uma vila. Parava Paulista. Era uma vila, era uma coisa, todo mundo queria conhecer, eu dizia, eu tímida, porque eu sou tímida na treina das pessoas, parece que não, mas eu sou tímida. É verdade. A gente tem, né? Aquela coisa, né? Pra ficar sendo observada. E... Porque o rádio, a gente trabalha sozinho, diferente de televisão, todo mundo tá olhando, se você faz teatro, você tá preparado pro olhar do outro, né? No rádio não. E aí eu ficava olhando assim, eu dizia assim, eu fazia assim... Aquela coisa de aquário, parece que a gente é meio um animal no zoológico, né? Exatamente. É o pitinho. O pessoal vem olhando a gente no aquário, tá falando assim, faz tanto que eu sou uma espécie rara, alguma coisa. Ah, delícia. Uma coisa meio louca trabalhar com aquário, velho. Olha, então são histórias lindas, lindas, tá vendo como o rádio é essa coisa linda. Você é nosso ouvinte que tá aí, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser participar. Ah, nós temos ouvintes aqui. Então vamos ouvir, nosso ouvinte que é, né? Importantíssimo. De repente o momento que você tava ouvindo a 105 com a Sandrinha, o que que marcou a sua vida? O que que foi, como é que foi, é, né? Manda aqui, ó. Bom dia. Sensacional. Bom dia, Sandrinha. Bom dia. Bom dia, Fafá. Bom dia, Sassá. Bom dia, DJ Zinay. Bom dia pra todos. Bom dia. Sandrinha, pegou todo mundo de surpresa. Bom dia. Mas a gente sabe que é um novo capítulo, uma nova história. Sucesso nessa nossa, nessa nossa, sua nova trajetória. Obrigada, meu querido. Parabéns e obrigado a toda a família 105. Valeu, olha que bonitinho. Eu que agradeço pelo carinho, obrigado. Ó, duas feras aqui comandando a partir de segunda-feira, Paulinho Maurício, Fabiano Olivato, bom estar na conexão com vocês a partir de segunda. A Sassá vai estar por aí, o DJ Zinay com o Black 105, aí acordou todo mundo. Eu digo pra ele assim, mas o Naila, eu viajo, porque eu chego aqui numa viagem, né? Com o Black 105. Uma viagem num tempo, né? Coisas gostosas, músicas lindas que a gente não tá mais acostumado a ficar ouvindo. Então ele traz esse momento pra você ver a riqueza do rádio. Leva você para um momento, pra quem não conhece, conhecer também lindas músicas, lindas canções e esse momento gostoso, bonito, né? Que lindo. O mais legal é quando toca uma música que a Sandrinha fala nessa época aqui, eu trabalhava em tal lugar. É um flashback na hora, né? Na hora, isso é verdade. Olha, toquei muito ali no seu canal. Exato. Recebi um vinil lá pra tocar em primeira mão. É, é. É isso mesmo. Legal. Tem, ó, mais um ouvinte aqui, isso aqui é uma figuraça, um ouvinte nosso aqui, muito especial. Bom dia, Sandrinha Sabino do Francisco Morales, Jardim, meu querido. Ó, Sandrinha, onde você for, a sua estrela vai brilhar e já está brilhando porque você insiste, persiste e nunca desiste. Vou ficar com saudade e eu não. Eu e o Ventania. A Ventania. Sucesso nessa nova trajetória. Eu acompanho você quando eu tinha cabelo. Imagine quantos anos. Eita, velho. Sucesso, você merece tudo de bom. Que o menino Jesus e o seu ano da guarda sempre ilumina seu caminho. Essa pessoa linda, maravilhosa. Amém. 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 A beijo pra você e pro Ventania. Tem mais, tem mais. A gente vai tocar a música. Vamos tocar a música. Olha o compromisso, gente. Olha o rádio, olha a música. Oito e vinte e seis. Bom dia. Cento e cinco. É só alegria. Cento e cinco. É só alegria. Conexão cento e cinco. Com Sandra Grote. Sandra Grote. Rádio FM cento e cinco. Você está se aposentando. Mas você deixou um legado tão significante, tão tão significante, que eu como um dos representantes do Samba Autêntico, Samba de Raiz, presidente do Cacique de Ramos, um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal e artista também, jamais poderia passar despercebido por mim, o meu reconhecimento por tudo que você representa pra todos nós, sambista, através dos meios de comunicação. Rádio FM cento e cinco. Como eu me sinto feliz em reconhecer que você foi muito importante na história de todo sambista e principalmente na minha, como presidente do Cacique e um dos fundadores e artista do grupo Fundo de Quintal. Felicidade, paz, saúde e muito mais realizações na tua vida. O show há de continuar porque existe você na nossa história através dos veículos de comunicação. Mais uma vez, vira presidente. Que coisa, que honra, que honra, que linda homenagem. E todo o pessoal do Fundo de Quintal, grande Cacique de Ramos. Cresci ali, minha mãe me levava pra gente, pra curtir o Cacique de Ramos. Desde pequenininha, lá no Rio de Janeiro. Nossa, tô emocionada agora. Porque me fez lembrar aqui da grande, saudosa Gleite Xavier também. Grande amiga que a gente perdeu tão cedo na menina do Sama, linda, maravilhosa. Ai, olha, esse é o rádio, mexe com a gente, né? As pessoas que a gente conhece, que a gente... Tá, cruzou vidas aqui, né? Cruzar vidas os artistas, porque eu vi muito deles começarem, uns já estavam, eu cheguei depois, outros eu acompanhei, vi nascer, você tá entendendo? Acontecer, começar, virar um estrondo, um sucesso, e você viver essa trajetória linda, olha. Obrigada pelo carinho, pela mensagem, linda. É isso, o show vai continuar. É isso aí. Mais uma mensagem aqui do nosso ouvinte. Bom dia a todos da 105, aqui é o Paulinho de Poá, Sandrinha, grande Sandrinha, amiga dos ouvintes aí, guerreira, parabéns pela sua alegria, pela sua dedicação, e que Deus te abençoe, te proteja aí nessa nova fase da sua vida, vamos sentir muito sua falta, mas o que fica na nossa memória, é a sua alegria, que sempre contagiou todos os ouvintes. Um grande abraço, e tudo de bom pra você, que Deus te abençoe sempre. É, meu querido, obrigado, Paulinho. É isso aí, alegria, alegria, a vida é uma festa, o show continua, e a amizade é pra sempre. com a força do tempo, somos verdade, sempre que você sabe, que amor pode nos desumir. Ó, 999-325-105, deixa a sua mensagem, contar uma passagem rapidinho, né, pra poder dar tempo legal aqui, ouvindo aqui a 105, a Sandrinha, é só mandar. Hoje o programa tá aqui. DJ Zinayla tá aqui, Paulinho Maurício tá aqui, Somália Blood Brasil tá ali, quietinho, eu não sei, a Blood tá. Gente, eu não consigo. Calma, daqui a pouco eu volto e falo. Papá tá aqui, tamo aqui, participa aí com a gente, é 999-325-105. Conexão 105, com Sandra Grotti. Que você curtiu aqui, perito. Tô rindo aqui, conhece que a gente tá falando, e você dá tanto tempo pra tocar, as músicas e os compromissos, olha o Calvão chegando daqui a pouco. Tá muito papo. Você vê o que é o profissional, né? O dia da homenagem pra mulher, ela tá aqui hoje, vai dar tempo de tocar as músicas. Ô diretor, hoje é só uma exceçãozinha à parte, tá bom, diretor? Bom, são muitas mensagens chegando, os ouvintes aqui se manifestando, Sandrinha, sucesso na sua vida, sou seu fã desde os tempos da Rádio Cidade, e você vai deixar a saudade. Cidade. É o Francisco de Diadema que mandou aqui. É, Francisco, obrigado, um beijo, meu querido. O Fafá e todo mundo que tá ligado, é uma das características, a gente falou da Sandra profissional, pai da doutora, comunicadora, a gente falou até que na época da América, foi chamada de Lee Corrêa de Saias e tal, agora assim, quem trabalha e convive, teve o privilégio de conviver com a Sandrinha, no backstage das emissoras e tal, talvez uma coisa que, eu acho que é mais agudo pra mim, a generosidade desta mulher. Então, com os menos experientes, ou mesmo com o cara que já tava no mercado há um tempo, assim, a Sandra tem essa questão da, às vezes pode ser, sei lá, um dia. Você tá banado. É, talvez, um dia, sei lá, aquele jeitão dela e tal. É o jeito grote de ser. É o jeito meio grosso de ser, grote de ser, né? Mas assim, mas ela é maravilhosa. generosidade, cara, um colega que vinha, pedia um apoio, pedia um conselho, em termos profissionais. É. Cara, podia ser feriado, podia, ela tava sempre aberta, então isso é uma coisa que me marcou demais. Pô, eu falei, eu cheguei, falei, pô, vou trabalhar na emissora que tá a Sandrinha, ouvia a Sandra lá na cidade, 99, né, eu chegando aqui fazendo folga, fazia madrugada de domingo, aquela coisa toda e tal, de vez em quando eu cruzava com ela, que não faziam outros horários de folga e tal, eu falei, caramba, que legal, nas escalas, que eu cruzava muito com a Sandra nas escalas de final de ano e tal, né, eu falei, nossa, vou cruzar com a Sandrinha, vou trocar de horário com ela e coisa que o vale e tal, e assim, sem dúvida, Santos, fosse pra, é, expressar uma palavra só, o que você significa, pelo menos pra mim, generosa. Então assim, obrigado, Sandrinha. Eu quero também, é, completar, complementar isso, falando do, do sentimento que eu sempre, também sempre tive, e vou sentir muita falta disso. A gente já viveu tantas coisas aqui nos, nossos, no backstage, né, nas nossas vidas, nossa convivência aqui no rádio, e muitas coisas alegres, muitos momentos alegres, momentos tristes também, né, e eu sempre tive isso, desse sentimento, aquela coisa assim, Sandrinha chegou, por exemplo, poxa, faleceu o mal, poxa vida, agora a gente tem que dar uma palavra pra Noemi, a Sandra chegou, fica tranquilo que a Sandra vai dar a palavra certa, a Sandra dá a palavra certa, e conforta todo mundo aí no ambiente. Tem o dom, você tem o dom da palavra mesmo. É, graças, grandes, saudades, Maurício Oliveira, amigão, Mau Mau, eu cruzei, foram vários anos com ele aqui, né, trocando, entregando horário pra ele aqui, e assim, a gente ficava aqui, né, eu e ele aqui trocando receita, né, porque aí, o Mauro gostava de cozinhar, e ele dizia assim, ó, vou fazer a comidinha, Sandra, coisa e tal, vou comprar uns negocinhos, aí eu trocar a receita com ele, e a Noemi ficava feliz, né, porque chegava lá com a receita, e ele diz, Sandra, isso aqui, eu disse, faz assim, mamão, faz assim, mamão, e a gente trocava outras receitas aqui, conversava, e a família, como o filho de vocês aqui, eu vi os filhos de todo mundo crescer aqui na rádio, do Naila, os filhos do Fafá, os filhos do Mau Mau, então, eu vi essa criançada, gente, nasceu, hoje tá tudo adolescente, tudo adolescente, tô entrando na faculdade, eu posso com um negócio desse? Pois é, eita, e passa, né, não, é muita história, muita amizade, são 24 anos na rádio 105, com orgulho gigantesco, dessa empresa linda, maravilhosa, que a dona Carolina, sempre tratou todos, nós, sempre colocou a gente, como o fator mais importante da rádio, o ser humano, a pessoa humana, a pessoa que tá aqui dentro, trabalhando, então, esse carinho que existe aqui dentro, das nossas festas, nossos churrascos, aqui na cobertura, e quantos? tem muita história, gente, é muito lindo, os ouvintes participando, porque muitas festas, a gente fazendo, festa conexão, as nossas festas, aí, os bailes e tudo mais, a galera participando, não tem, né, é uma delícia, até tudo de bom, é só alegria, é só alegria, muito bem, falar em festa, teve uma coisa, que só eu vi, né Sandra, Sandra, dançando Lady Gaga, essa só eu vi, Brasil, só eu, o Thierry, ela não deixa, eu vou lá e apago, eu até tentei, mas ela viu, e foi lá e apagou, eu e o Thierry, então vai ser hoje, vou tentar fazer ela dançar, gente, adoro, adoro Madonna, Lady Gaga, verdade, mas ela adora, adoro dançar, adoro cocheço, eu dou muita risada, porque a gente saia, sempre fazia daqui com a galera, lado a lado aqui, depois da rádio, final de semana, juntava, tomava uma cervejinha, pra Cadeon, e dava Lady Gaga, ah, tá comigo, ó, já vai ensaiando aí, você tem Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Grote, Lady Grote, vou te falar, esses Tik Tok da vida, que se preparam, vai bombar, o Tik Tok surgiu por causa disso, por causa da cena, Lady Gaga, boa, boa, e olha, nesse clima de mensagens, tem mais um amigo aqui, que vai te mandar uma mensagem, com muito carinho aqui, ó. Oi minha querida amiga, Sandrinha Grote, aqui é o Aldieres, nós nos conhecemos já há algum tempo, desde o tempo da, da Rádio América, eu sempre te admirei por ser, uma profissional, das melhores que existe, então, você vai nos deixar, São Paulo, né, vai deixar São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, de onde você começou, e de onde você veio, né? E a gente só pode desejar, assim, muito boa sorte, pra você, muita saúde, muita paz, muito amor, e que você continue, essa profissional, das melhores, que existe, uma das melhores, radialistas, do país, Sandra Grote, que é um exemplo, também para outras profissionais, que estão surgindo agora, tudo, na, na maneira, agradável, da comunicação, de Sandra Grote, então, Sandrinha, foi um prazer imenso, ter conhecido você, você sabe, que aqui nós estamos, sempre de braços abertos, pra você, a hora que quiser, venha passar uns dias, conosco aqui em São Paulo, e a casa que é sua, nós te consideramos da família, então, um abração, beijos, tudo de bom, e que você seja, muito feliz, e será, não é? É isso aí. Na sua, nova, etapa da sua vida. Beijo, Casmil. Meu, meu lindo, Altieres Barbeiro, ó o titio aí, ó o titio aí, só alegria, que lindo, obrigado, Altieres, um beijo. Saiu, o livro dele, contando a história dele, o príncipe do rádio, né, o príncipe, você pode, quem é da tempo antiga, que eu vi a Amy, aí sabe quem é Altieres Barbeiro. Grande Altieres. Há pouco tempo, ele estava na rádio 9 de julho, né? é o último ano, ele operou, estava na, na rádio, rapaz, o grupo lá, Paulo Abreu, tá o Cacá Siqueira também, super rádio. Super rádio, super rádio, exatamente. Cacá Siqueira, trabalhei com ele junto também, na Rádio América. É isso, eu estava na super rádio, saiu pra poder fazer a cirurgia, tá se recuperando ainda, né? Mas graças a Deus, eu costumo brincar nos bastidores da família, que o Altieres é meio que Highlander, né? Ele já passou por tantas e tá aí, fortão, graças a Deus, né? Amém, amém. Meu tio Altieres, saudade. Vai longe, vai longe, tem amor, tem carinho. Vamos lá então, papá. Bora, a galera tá mandando aqui, Sandrinha, olha, nesse novo ciclo, aproveite tudo que é pra se aproveitar, tá? Que Deus te abençoe sempre, vamos sentir saudade e felicidade, manda um beijo pra mim, eu sou Eliana Barros de Sorocaba. Eliana Barros, uma beijoca, minha linda, obrigada, um beijo, tudo de bom, tudo de lindo. Ó, Sandrinha, esteja onde estiver, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro, ou qualquer lugar do mundo, você sempre será a nossa Sandrinha, que amamos muito, sou seu fã. Eu sou a Cláudia, tá? Desejo boa sorte pra você nessa nova empreitada, você merece tudo de bom e muito mais, beijão! Valeu, Claudinha, obrigada, minha linda, um beijão! Olha que vibe positiva, né gente? Isso aí, tem mais. Conexão 105, com Sandra Grotti. Em ritmo de festa, pra nos agradar, lembra disso aí? Sandra Grotti, aqui é o Krigor, um grande beijo. Beijo, Parabéns pela profissional que você é, e por ter encantado as nossas manhãs, todos os dias, beleza? Beleza. O samba agradece, um beijo. Um beijo, olha esse tema, todo mundo fala, cadê o tema? Em ritmo de festa, veio pra ficar. Encarou de testa, veio pra ficar, paz, amor, saúde, muita emoção, Sandra Grotti, nossa santa é pra você nessa conexão. Gente, o Paulinho, o Maurício, delirou agora. Não, virei a cadeira, apertar e, pá, virei, quero você no meu time. Eita, galera do Exalta Samba, gravou esse tema, isso foi lá nos anos 90, eu cheguei aqui na, até eu me lembro de uma festa, gente, uma festa que foi logo uma das primeiras conexões, e foi no Parque da Uva aqui, em Jundéia. Eu tô num palco aí, vai, vai isso daí, cara, no negócio que me, vai que é sua vez, me mandaram ir, eu não vi o fio, eu tropecei, tomei um tombão. Tô ficando acertada mesmo, cara. Tomei um tombão, bate logo os peitos, dedo, uma caixa de sol, meu, mas doía fazer assim, eu queria doía os peitos, doía, né, A Cedra sempre bate os peitos, é isso aí que eu falo, uma mulher de peito, velho. Cara, ficou todo mundo olhando, e eu, tem aqueles inigidum, assim, sabe, que você cai, bate os peitos, e levanta, e peguei. É maravilha, peitos de aço. E entrar o Exalta Samba, pra cantar, né, e entrar e apresentar a galera do Exalta, né. Olha só. Olha só que doideira. Tomei um tombão daquele federal, sabe? Sabe aquelas caixas de som que fica em cima do palco, assim, voltada assim, que é o retorno. Cabo no chão. Os retornos. Adoro, mas as minhas caras... Aliás, né, falando em tombo, né, falando em tombo, que eu já presenciei nesse estúdio, é coisa, é assim, é fora do qualquer, qualquer... Uma vez não houve, você lembra aquela vez? Não sei qual foi o tema, gente, que você começou a dar uma gagalhada, mas você começou a gagalhar, então você caiu da cadeira, e nisso, o ouvinte, uma família, veio conhecer, veio visitar a rádio, conhecer a gente. Você entrou? Não, quando abriu a porta do estúdio, o que é que eu tava? Eu tava deitado aqui no chão, com as pernas pra cima. Com as pernas pra cima. Você tá entendendo? Rindo, morrendo de rir. Aí o ouvinte falou assim, é assim que você apresenta a conexão? Eu falei, prazer, Sandrinha, família. Ai, delícia, tá vendo? Coisa boa, museu veganoso. Aliás, o último ouvinte que entrou aí ao vivo, ele perguntou, aliás, ele perguntou, ele citou, né, que você havia mudado a história de vida de muitas pessoas, com as mensagens, né, tem alguma em especial que você consiga puxar na memória? Agora sim, não, mas eu, assim, porque assim, olha, a gente tem, às vezes, a mensagem, muitas vezes aqui, começando o programa com o Fabiano, de manhã, às vezes a gente falava, sempre, às vezes me dava aquele chão, falava alguma coisa, e eu nunca segui roteiro, né, eu tenho um problema, assim, eu não consigo seguir um roteiro, você me dá um roteiro aqui, eu vou pro outro lado. Ava! Eu não consigo seguir o roteiro, então, por exemplo, muitas coisas do que eu já falei, eu falei muito assim, do meu sentimento, daquilo que vem de dentro, do que eu tô sentindo, do que eu tô vivenciando, às vezes até de uma mensagem recebida, alguma coisa, e hoje dentro do programa, já que, mas aí sim, eu seguindo o roteiro, a gente tem aquela mensagem do dia, que a Samália, quem traz a mensagem, coisa e tal, pra obter esse tempo, e a gente coloca pro ouvinte, mas, muito do que, começando o programa, né, Fabiana, que ia ser o Fabiana, aquela mensagem, aquele momento, eu nunca fui uma pessoa de ficar, ai, me dá um livro aqui, que eu preciso ler isso aí, eu falo aquilo que eu sinto. É, o rádio é isso, né? É, quando eu tô com raiva, a pessoa percebe que eu tô com raiva também, de alguma coisa, quando eu falo alguma coisa, alguma notícia, que eu, pô, fico indignada com o negócio, eu falo também, assim, assim, aquela coisa assim, então, nem que eu não sigo muito a regra, não. Agora, na estrela, na estrela que o Nailão falou, é, isso com certeza, eu acho que eu vou acertar, é que, especialmente no tempo do Vale a Pena, muitos casamentos foram concebidos, muitos filhos foram feitos, mesmo na hora do almoço, no Vale a Pena, que o pessoal deixava de almoçar, pra conceber aí, um futuro aí, nove meses depois. Mudou o horário. mudou, entendeu? Então, assim, as pessoas mudaram o horário, né, dessa questão de conceber filhos, para ouvir Sandra Grote, isso eu tenho certeza, meu brother. Ó, com certeza, eu casei muita gente, com certeza, gerações nasceram aí. E também descasou, porque as pessoas mandavam carta chorando, querendo reencontrar o amor, ou voltar. E muita gente se reencontrou, Paulo, e você imagina um programa que, aproximava as pessoas, unia, fazia as pazes, esse era o Vale a Pena Ouvir de Novo, isso lá nos anos 80, na Rádio Cidade, era um programa que falava sobre, né, sobre amor, e a música tocava, que selava aquela paixão, aquele momento, né, e isso era o Vale a Pena Ouvir de Novo, na Cidade. Eita, eita, que isso aí, tem o poder. O que é muito, é o final? Muito bem, galera, vai mandando um recadinho, tá, tá, corridíssimo aqui o programa hoje, tá, a gente tá numa emoção única aqui, é, temos um, um ouvinte vai falar, e a gente já vai tocar mais músicas aqui, então, ó, Sandrinha, pra você. Sandrinha, sua linda, impossível não se emocionar, impossível, é, não chorar, tô em lágrimas aqui, mas feliz pela sua trajetória, você é a companheira nossa de todas as manhãs, que alegra nossas manhãs com o Fafá, e sucesso, é, longevidade pra tua vida, querida, obrigada, você nunca será esquecida, jamais, jamais, sorte na sua vida, nessa nova etapa, beijo grande, Bia da Cidade Recarvalho. Ai, Bia, que linda, um beijo carinhoso pra você, minha ouvinte, amiga, querida, muito obrigada, fica com Deus, olha, por tudo isso, é isso daí, ó, é que é bonito, é que é feliz, é o que importa. Boa, é isso aí, 999-325-105, WhatsApp, tá pra você mandar a sua mensagem. O Fafá, vale a pena ouvir de novo, Fafá, que isso, Fafá, eu tô me segurando, vale a pena ouvir de novo, Fafá, que isso, eu tô me segurando, Fafá Boca, correção 105, tá com o compromisso, meu chefe vai ligar, não, não, Fafá Boca, meia boca, Fafá meia boca, me levou o seu carinho, e ainda me deixou tão só, Alô, Alô, Sandrinha Grote, Dudu Nobre na área, querida, é, parabéns pelos 35 anos de rádio, obrigado pelo carinho, desejo pra você tudo de melhor, e vamos com tudo, essa nova fase aí na sua vida, um beijo, um beijo, querida, se encontra aí, pelas rodas de samba da vida, pelas balanças do Brasil, valeu, rapaziada da 105, fui, aí, Dudu Nobre, valeu, compadre, a gente vai tomar chope aí no Rio de Janeiro, aliás, eu quero aqui falar uma coisa aqui, que a gente tava rindo muito aqui dentro do estúdio agora, aqui, o, todos nós aqui, São Fabiano Olivato, DJ Zenaylon, Paulinho Maurício, Samália Bueno, é porque, fizeram post na, na, como é que é, no Instagram, né, nas redes sociais da rádio, nas redes sociais, exatamente, aí teve um ouvinte, como é que é o nome dele? Vou pegar, agora, teve um ouvinte que, já achou que eu morri, gente, morri não, Lucélio Matias, como? Lucélio Matias, tá pedindo pra você descansar em paz, Lucélio? Lucélio. Lucélio, Lucélio, amor. Descanse em paz. Tô vivendo, tô falando do além não, tô falando aqui do estúdio, o holograma aqui, a gente tá desgravado. Não é sessão do Chico Xavier não, meu colega. Levar a Sandrinha do INES, fazer prova de vida. Ah, exato, mas gente, eu tô, assim, me despedindo do rádio, porque eu tô, me aposentando, literalmente, tô me aposentando, tô voltando pra casa, pro Rio de Janeiro, que eu digo que é a minha casa, né, porque é minha cidade, então voltando pro, né, pertinho da minha família, e hoje esse programa é um programa que a gente tá fazendo diferenciado, pra se despedir, com a alegria que a gente sempre foi aqui na 100FM, e com esses amigos lindos e queridos, que graças a Deus a gente tá aqui, todo mundo juntinho, falando, né, e eu tô aqui, assim, feliz, porque eu tô tendo uma homenagem tão linda, tão linda, que olha, eu não esperava esse carinho, esse amor, essa parceria dos nossos amigos aqui, dos nossos ouvintes, agora, lê o texto direito. Tava esperando a hora que ele ia pôr na, na, na página dele, aquela imagenzinha, luto. Luto! Luto! Não faz isso, mas isso não, acabou não, e a galera vem no WhatsApp, até, até cantoria pra você aqui, ó. Cadê? A moça, resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que faço eu? Falo que não foi nada, digo que não doeu, pra tentar ocultar, o Sandrinha, bom dia, bom dia, bom dia cento e cinco, bom dia, Sandrinha, Oi amor, muitas felicidades nessa nova, caminhada sua aí, valeu, é, vamos sentir muita saudade, apareça de vez em quando, pra ouvir essa voz maravilhosa, fica com Deus, e tudo de bom na sua vida aí, e tamo junto, é isso aí, cento e cinco FM, branco de Barueri, Ô branco, um beijo querido, adorei hein, adorei a mensagem, um beijo enorme, cento e cinco FM, com alegria, boa, alô, alô Sandra Grote, aqui é Magno Souza, e Maurílio de Oliveira, opa, valeu Sandra, por toda a contribuição, que coisa linda hein, maravilha mesmo, viu? É isso aí, um grande beijo dos pretos pra você, muita saúde e paz nessa nova etapa, né, que você vai iniciar, né, aposentadoria, é isso aí, que você seja muito feliz, agora, e que tudo de bom na sua vida, aconteça ainda mais, saúde, prosperidade e luz, tá bom? Isso aí, merecidamente, né, depois de tanto tempo, tanta luta, então é isso aí, boa sorte, muita luz na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe grandemente, um maché dos pretos pra você, beijão. Ai, que lindo, obrigada, gente, obrigada por essa vibe positiva, essa energia, quero convidar todo mundo pra tomar chope comigo na praia, lá no Rio. Ah, aí sim, aí sim, não convida duas vezes, eu vou na sua mala, não tem o boteco da neguinha? Vou fazer o boteco da Sandrinha. Pronto. a Sandrinha, a Sandrinha, a Sandrinha, a boteco da Grotinha, a Sandrinha convida por educação e a gente aceita por falta dele. Boa demais. Vou fazer o boteco da Grotinha, vai todo mundo. Senta a vibe. o Rio de Janeiro, fevereiro e março, agora. Alô, alô, aqui, olha o Flamengo. Tá chegando. Tô voltando a torcer pelo Flamengo agora. Voltar a torcer pelo Flamengo, torcedor, eu nunca deixo ele torcer, pô, que negócio é esse? E o São Paulo, acabou? Vai junto comigo, né? A Sandrinha assim, no Rio de Janeiro eu tô bem, na Austrália eu tô mais ou menos, tá na Austrália não. Na Alemanha, na Alemanha eu tô indo bem. Vocês sabem que eu tô me desfazendo de tudo, né? Departamento, coisas, me desapegando, né? Tô virando uma monja, não. Eu tô assim me desapegando porque eu quero ser cidadão do mundo agora. Já que eu tô com a família toda espalhada, mundo afora, eu vou ficar um tempo aqui, com a família aqui, num lugar, vou lá pra Alemanha, vou lá pra Austrália, vou lá pra Nova Zelândia, vou viajar o mundão. E, mano, entrelinha, vou queimar um bundão lá na praia, então vou ficar lá. Olha como é que é. Oi, que delícia. Sai entre safra. Sai entre safra, você dá safra. Tô lá no praia, no boteco da Grotinha. Fechou, hein? Delícia! Tá todo mundo convidado, hein? Aê! Uh! É muito samba! É disso que eu tô falando, mulher. Mulher picanha. Eita, nóis, hein? No ponto, hein? No ponto. No ponto com aquela capinha de gordura. Ah, beleza. Mas até o sotaque de café. Fala de novo. É, aquela carninha no ponto, com a capinha de gordura. Alô pra lá atrás. Que nóis. Tô me pegando, né? Essa alegria, essa alegria. É isso aí. Bora aqui, já, já tem mais, hein? Nove e vinte e sete. Conexão cento e cinco, com Sandra Grotti. Tá aí, o sucesso do Dilcinho, aqui na Conexão nove e trinta e dois, em São Paulo. Eita! Tá aqui no estúdio Sandrinha Grotti, Zinaylon, Paulinho Maurício, Samália Bueno, Nadoca, tá a galera aqui. tem que agradecer a Nadoca aqui, porque olha, sempre me salvou aqui. Nadoca, eu preciso dos documentos, preciso imprimir, preciso mandar, preciso fazer isso, aquilo. Nadoca aí, Nadoca, Nadoca, você me salvou aqui. você é privilegiada, Cassandra Grotti. Ah, você é especial, Sandra Grotti. Você é especial, Sandra Grotti. Porque olha, a Nadoca salvou. Isso foi um comentário lá, Halloween, Que você fez. Tem mais galera querendo falar aqui, deixar só mensagem, São Paulo, é pra você. Bom, aqui quem fala é o Paulinho Correria, e falar sobre a Sandra Grotti é, é falar sobre a história do rádio, né? Quem gosta de rádio mesmo, tem um carinho especial e admira, toda essa alegria dela aí, toda essa felicidade, e eu como eu sou, Sandra Grotti é... Opa, pulou aqui o negócio. Um aprendiz ainda. Isso. Tenho o maior respeito, quero desejar muita positividade. Valeu. Muita saúde, pra nossa amiga Sandra Grotti. Que Deus lhe abençoe sempre. Amém. Tamo junto, Sandrinha. Valeu, que lindo. E é um até logo. É. Não vou falar adeus, é um até logo. Tamo junto. Tamo junto, valeu. Valeu o Correria aí, um beijão pra você, meu querido. Sucesso, muito sucesso, vai positivo aí. Essa galera da cento e cinco, vou te dizer, gente, isso aqui é bom demais, hein? Segura aqui, ó. Sandra Grotti, aqui Fábio Rogério, satisfação demais, ser seu contemporâneo no rádio. muito feliz em ouvi-la e continuar tendo você como uma referência em todos esses anos de rádio, desde rádios AM até você vir para o FM. Muito feliz de ser seu amigo. que Deus te abençoe sempre em nossos corações. Fábio Rogério. Ô, Fábio Rogério, um grande poeta, né? Poeta, poeta. Fábio é um poeta. Fábio é um poeta. Ele chega com três containers pra trabalhar. É, Mas também assim, é muito tranquilo, muito educado, ele chega, né? Vem numa educação, vem assim, coisa e tal. Olha, e tem a galera que não tá, você ouvinte da 105, que aqui trabalha nos backstage da rádio, né? O pessoal da área comercial, galera, enfim, pessoal dos backstage na rádio. Por exemplo, esse aqui do nosso amigo da OPEC aqui, que é o Juninho. Oi, tia Sandra. Brincadeiras à parte, Sandra é o Júnior, beleza? Oi. Meu, sem palavras, pra te agradecer todos esses anos que estivemos juntos aqui nessa emissora, pelo companheirismo, alegria, felicidade, tristezas também, né? Mas você sempre com esse alto astral conseguiu reverter todas as situações. Então deixo aqui minha homenagem a você, de muita paz, sucesso e alegria nesse novo ciclo de vida. Beleza, Sandra? Valeu, pode ter certeza que eu te adoro. Grande beijo, minha amiga. Valeu, Juninho, beijo no seu coração. Fazer folga aqui, não dá? Fazer folga, Juninho. Domingo, você pode vir fazer o programa, por favor. Dá pra fazer uma folga aqui, Juninho. Perei que falar nesse microfone aqui, ó, vem aí o final do ano, tem uma escala legal, vai pra galera. Vai, ó, Faz Natal e Ano Novo, tá? Normal, Natal e Ano você faz. Eu vou explicar pro ouvinte, chega final de ano, né? Todo mundo quer o Natal, quer o Réveillon, Mauri, 90% quer o Réveillon, 99%. E aí, eu instituí aqui, porque trabalhava todo mundo aqui, o Natal e o Réveillon, né? Pô, não dá, cara, uma coisa ou outra, né? Vamos fazer assim um rodízio, a gente faz uma escala, aí, pô, finalmente foi aceita a escala, né? Aí a gente começou a fazer sorteio, fez o sorteio, quem ia trabalhar no Natal e quem ia trabalhar no Réveillon, e aí, daí, aí o ano seguinte mudava, quem trabalhou o Natal nesse ano, vai folgar e no outro ano, e antes desse rodízio que a Sandrinha falou, que foi muito bem aplicado, era assim a escala, escolhem suas armas, então pegava faca, faca de beisebol e tal, e aí, quem sobrevivesse, aí escolhia o que ia fazer, ou trabalhava ou ia pro hospital, então assim, aí resolveu fazer, ficou uma coisa mais light, e assim esse rodízio. Mas tudo bem, porque a turma que queria sempre ficar no Réveillon, queria tentar fazer umas trocas de escala aqui no meio do caminho. Sim, é verdade, é verdade. Ó, e outra, nunca entra, o Fabinho falou agora há pouco, nunca vai se resolver, né? Nunca, o Fabinho falou agora há pouco, nunca entra em banco de hora do Fábio Rogério. que é a maior roubada. Cara, o cara afoga uns 15 dias seguindo, é banco de horas e tal, não entra no banco de hora do Fábio Rogério, que é roubada. Ele vinha falar comigo, fugia, falei, não, Fábio, só foge. Ó, mas eu vou dar a ideia, vou instituir aqui a Nádia, o Juninho, o Thierry, a turma que não é do microfone aqui, a começar a fazer a escala de final de ano aqui, e vai treinando, vai treinando. A Tati é legal, que dá pra ela fazer da sala dela. A Tati é legal, A Tati é legal. A Nádia vai entrar meia noite no Réveillon. Tá muito bom. Obrigada. Sensacional. Ó, ela fez até um piloto aqui, vamos ver a Nádioca aqui, Cé, quando um ciclo se encerra, outro começa trazendo novidades pra nossa vida. Que esse novo ciclo seja iluminado e cheio de coisas boas. Um beijo. A Nádioca! Que voz sensual, né? Vai também pra latinha. Que cuti cuti, né? A Nádioca também vai, também vai pro microfone, tá vendo? Então já tô, vou embora, tô colocando uma batata quente pro nosso diretor Luiz Calmon resolver. Na verdade, vamos abrir o jogo, hoje é despedida da Sanzi, vamos falar real. Fala, a gente resolveu gravar aqui, a gente do microfone, Nylon, Fafá, aí o tal, gravar todo mundo pra gente ouvir no ar quem tem condições e tal. Então, é justamente pra fazer a escala de Natal ano novo, todos os locutores oficiais vão folgar, tá certo? Tá rolando uma primeira. E vai ficar Nádia, é primeiro, é primeiro. Nádia, Tati, o Juninho, o Samália, o pessoal vai fazer. Samália, a Samália já tem aí uma base, né? Eu já falei pra ela, vem aqui que eu vou te ensinar a operar a mesa. Até hoje a danada não veio. Quero nem saber se vira. agora, tá fugindo, né? Se vira. Essa é verdade, ela falou várias vezes. Ó, mensagem chegando. Bom dia, família 105. Bom dia. Sandra, mulher, que loucura. Pegou nós todos de surpresa. Bom, te desejo tudo de bom nessa vida, essa sua nova jornada. nada. Deus te abençoe muito. E é isso, né? Bola pra frente, é vida nova agora. E curta bastante aquele seu neto maravilhoso, aquela coisa mais gostosa do mundo, viu? Deus te abençoe. muito, 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 muito. Nossa, tô triste, ao mesmo tempo, muito feliz por você, tá? Mari, rebeldia daqui de Jundiaí. Beijo pra todos. Oi, Mari. Obrigada, minha linda, pelo carinho, por essa, esse sentimento tão lindo. muito obrigada, um beijo enorme pra você. Vou curtir meu netinho, nem conheço ainda, tá? Já tá com oito meses, ainda não conheço meu netinho. Que bem, vou conhecer. Se for curtir. Legal. o Juninho chegou, não, não. Olha lá. Tá preparado pra escala de final de ano, seu Juninho? Nutella, esse vampiro. Ah, O homisomem não é Nutella, não. Nutellinha. Nutellinha. Me respeita, pau de irmão. Vampiro e vampiro, aqueles agantigos lá, o Brad Pitt, não, o Brad Pitt, o Brad Pitt. O Brad Stoker. O Brad Stoker. O Brad Stoker. Ele gosta daquele negócio lá. O Brad Stoker, sim, o Brad Stoker. Gary Oldman. Gary Oldman fez. É. O Brad Stoker. O Brad Draco. O Brad Draco. Eu não sei. O Brad Draco. É Draco, né? É isso. É tudo Nutella, né? Para. É da minha geração, vou fazer o quê? O que tá tendo? É o que tá tendo. É o que tá tendo. É raiz, velho. Já viu vampiro andar no sol? Então. Purpurina. Purpurina. Fica no sol, fica com purpurininha. Vai pro carnaval, rapaz. Foi no sambotrabo. Olha pra escola de samba aí, gente. Lá vem a vampirada. Ah, falando em escola de samba, olha só, que feliz coincidência, falando em escola de samba. Olha a Sandra Grote aí, gente. Beleza, beleza. Alô, Sandra Grote. Aqui é seu amigo neguinho do Beija-Flor. Olha aqui. Toda a felicidade do mundo na sua nova trajetória. Muito obrigado pelo que você fez pela nossa música popular brasileira, em particular o nosso samba. Muito obrigado, muito obrigado. Você é eterna no coração da música popular brasileira, de quem faz a música, de quem vive a música. E você, durante esses anos todos, você curtiu e ajudou muito, muita gente com a sua dinâmica, com a sua grande incentivo na nossa música brasileira. Muito obrigado. Toda a felicidade do mundo pra você, na sua nova trajetória. Um beijo grande nesse coração maravilhoso. Beleza, beleza. Eita. Eita, não é ninguém da Beija-Flor, querido. Ele passou por um momentão difícil, né? Muito difícil, neguinho, meus sentimentos, a você, a família, tudo, muita paz no teu coração. Muito obrigada pelas lindas palavras. É isso, meu amigo. Vamos em frente. Vamos seguir com luz, com amor, com alegria no coração, tocar. E obrigada pelo carinho bonito, lindo, né? Paulo e Maurício ia falar um negócio. Se fosse roteirizado, não daria tão certo, né? A gente falou que sem combinar a água de samba, tá? E o Nick entrou, é muito legal. É, muito legal. Olha, gente, hoje é um dia muito especial, você que é nosso ouvinte aí da 105 FM e da Conexão e de todos os outros programas. Hoje tá rolando a minha despedida da Rádio 105 porque eu tô voltando pra casa, pro Rio de Janeiro, tô me aposentando, gente. Agora eu vou ficar do outro ladinho do rádio, igual vocês, assim, ó, só curtindo, hein? Mandando beijinho, mandando alôzinho, pedindo música. É, vou fazer isso, hein, gente? Tô cornetando a gente. Tô cornetando. Tô cornetando, tudo se tem direito, vai ser uma delícia. E hoje é com muita alegria, com toda essa alegria dos nossos amigos aqui, lotores aqui da Rádio 105 FM, pessoal da produção, todo mundo que tá aqui hoje. Paulo e Maurício, DJ Zenaio, aqui o Fabiano Olivato, Samália Buenó. A Luloirão tá aqui com a gente também. Todos os amigos aí que estão participando aí, deixando essas mensagens. Gente, é uma alegria, é uma felicidade gigante, monstra que eu tô sentindo nesse momento, que é um momento, né, que a gente dá tchau pra esse momento do rádio que eu vivi. Trinta e sete anos de rádio, não são trinta e sete dias, vinte e quatro anos deles aqui dentro da Rádio 105 FM. Mas, assim, a vida é, a gente, né, como eu disse aqui, é um livro, a gente escreve, vai escrevendo, tem os seus capítulos. Esse capítulo eu tô encerrando porque eu vou começar um novo. e, quem sabe, vai ter o bar da Grotinha lá no Rio de Janeiro. Fui no bar da Grotinha. Vai todo mundo tomar um chope, beba todo. Na praia de Mariam Boa. Ah, mas tudo bem, a gente vai lá nos ter a gosto e tem muito chope de gelatinho. Ô, meu Deus. Vai pro petisquinho da Grotinha. Ah lá, o petisquinho. Que delícia. Pode achar que eu vou fazer picanha lá também, tá bom? Ah, ai, ai, ai. É aquele macarrão esperto lá que você nunca mais... É pra você miojo, velho. É o macarrão. É pra você miojo, velho. Tão vendo como vai ser o programa a partir de segunda, né? Meu jão, você, Santana, velho. Olha como vai ser o programa. Mas que mara ou feira é essa? Vai na praia comer macarrão, Samara? Ah, me ajuda. É tudo do mar, poxa. Faz um camarãozinho. Falando do outro lado do rádio, a galera tá mandando uma vibe, Samara. Bom dia, 105. É muita tristeza que você vai embora, mas muita alegria que você vai seguir um novo caminho. Parabéns e que você esteja feliz nesse caminho, nessa caminhada que você vai fazer. Aqui é Luiz Henrique de Jandira. Falou, Luiz Henrique. Valeu, Luiz Henrique. Obrigada. Um beijo no seu coração. Bom dia, família 105. Bom dia, Sandrinha. Que pena que você está indo embora. Meu coração tá apertado, porém, se é pra uma nova trajetória, que você seja muito feliz, perto da sua família, de seus amigos lá no Rio de Janeiro. Beijão, viu? Pátima Aura de Campinas, uma sintonia sempre. Beijo. Bom dia, linda, um beijo. Obrigada. Super vibe positiva, né, gente? Ouvinte é tudo bom, né, não? É uma lindeza porque ele ama, ele bate, ele faz tudo com a gente. Amo, odeia, tudo no mesmo horário. Tudo no mesmo horário. No mesmo horário, você tem o homem que ama, odeia, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo os tapas, entre tapas e beijos. É o sentido de tudo, né, da gente estar aqui todos os dias, né, fazer, tentar fazer sempre o melhor, nosso ouvinte merece. Que é isso que é legal, que é isso que é legal. Muito obrigada a todos os ouvintes, querido, ó, amo, amo de verdade vocês, vocês, vocês não sabem o quão importantes vocês são no dia a dia da gente, vocês não fazem ideia da importância que são vocês, que a gente abre aquela chavinha ali e a gente tá falando pra você, é tudo, é tudo. Sem dúvida nenhuma. Tem uma história interessante de uma tia da minha esposa que afogou o Silvio Santos. Tá louco? Afogou, é, o Silvio Santos tinha um programa de rádio e não sei se ela mandou carta pro programa, não sei, ela não foi atendida, ficou brava com o Silvio Santos, pegou rádio e jogou rádio dentro do tanque, afogou o Silvio Santos. Coitado do Silvio! Eu pensei que fosse aquele quadro na televisão que tacava bola, que ele caiu dentro do tanque. Já só viu na sua casa, já viu as coloca... Pior que afogou por tabela, Zé Nete, Lí Correia, tudo pra lá. Pior que afogou por tabela, Zé Nete, Lí Correia, tudo de bom aqui nessa manhã pro São Paulo, grande São Paulo, todo o interior do estado, pelo aplicativo Mudão ficou pequeno, todo mundo curtindo e hoje é um dia de despedida, gente, porque pra quem tá chegando agora, né, que ainda não tá ligando o rádio agora, agora eu tô sintonizado na 105, pegou no pulo, hoje eu tô fazendo meu programa de despedida da rádio 105 FM, tô me aposentando, tô, né, pendurando aqui o meu fonezinho. Ela, na verdade, já vai passar o fone dela pra mim. Ela já passou pro Paulinho, claro, mas como eu sou mulherzinha, né, então tô dizendo que são de, né, parceria, a cara dele. Esse fone é bom, esse fone é bom, cara. Esse fone é bom, cara. Tem gente que olha no seu fone, hein? E aí é o seguinte, a gente tá fazendo um programa um pouquinho diferente aqui, eu fiquei aqui, super grato aqui pelos amigos da rádio Paulinho Maurício, Fabiano Olivato, DJ Zenaylon, a Samália tá aqui com a gente, o nosso amigo Fábio Rogério, que já mandou aqui uma vibe super positiva, o Paulinho Correria também mandou uma vibe super positiva aqui pra gente, todos os artistas, amigos, muita gente falando, diretores de rádio e tudo mais, e o nosso ouvinte querido, que é só alegria aqui, participando com a gente, e é aquela coisa, tá sendo um programa que é assim, que é a cara do que é a Rádio 105, que é alegria, como eu tô saindo com alegria, porque eu tô agora, vou escrever um novo ciclo da minha vida, pertinho da minha família, voltando pra casa lá pro Rio de Janeiro, assim, sabe quando diz o Diogo Nogueira? Penarinha, Caipirinha. Ai, que delícia. Cervejinha. Põe cervejinha, traz mais cervejinha, mais cervejinha. E é isso que é, é agradecer por esse carinho desses amigos lindos, queridos, maravilhosos, vira presidente aí, que mandou uma mensagem tão linda também aqui pra mim, eu só posso agradecer aqui na Beija-Flor, todo mundo aí, olha, nossa que vai, papai do céu, papai do céu, obrigada. Que legado, hein, Sandrinha? Muito louco isso, né, cara? É uma vida, né? É uma vida. Trinta e sete anos em um estúdio de rádio. Trinta e sete anos em um rádio. Trinta e sete anos em um rádio. Vinte e quatro de 105 FM. E outra, nenhuma coisa, trinta e sete anos em interruptos, porque eu nunca parei ao longo desses trinta e sete anos. Não tem que você falar, agora eu vou dar um time, vou ficar dois, três meses. Não, não, não. Faz uma rádio pra tua rádio pra tua rádio pra tua rádio. Quando não, em duas juntas, simultaneamente. Duas juntas, essa simultaneamente, como aqui é a Rádio 105 FM, a Rádio América M. É, galera, correria. E simultaneamente. Isso que é fácil. E é assim. Isso que ela é, a Sandra Grote, né, Brasil? Ah, Brasil. Ah, Blond, olha que fofa. E tem mais amigos pra falar com você, Sandrinha. Salve, Sandroca, aqui é o Nuno. Já faz trinta anos que eu te conheço, mulher. De lá pra cá foram várias fases, né? E lá vai você pra mais uma delas. Mulher, não vou te desejar sorte, não, porque quem é profissional, não é? Profissional, né? E tem capacidade, não depende tanto assim da sorte, né? E também, como diz a profetisa Sandroca, sabendo armar, não vai faltar. Né, não? Beijão, mulher. Tamo junto sempre, tá? Grande, grande, Nuno. Trinta anos mesmo, assim, ó. Pra metropolitana, Rádio Cidade. Nossa Senhora. Nuno, Nuno, é. Nuno fazia promoção da Rádio Cidade, né? Trabalhava na parte de promoção. Fazia, depois dele trabalhou na parte operacional, também na metropolitana, né? Lá com o Jair Sanzoni, o pessoal lá. E na parte promocional na Rádio Cidade. Foi lá que ele conheceu você, né? Tem uma coisa assim, a gente tá falando aqui, né? De história e, enfim, todos os colegas artistas e fãs da Sandra e tal. E assim, o que é legal, a gente percebe, que não é questão de média. Ah, vamos fazer uma média porque me pediram e tal. A história da Sandra é verdadeira, né? É uma história palpável, né? E o que fica, esse legado jamais será apagado. Então não é simplesmente, ah, deixa eu gravar lá pra Sandrinha e tal. Não, existe coisa de sentimento. Porque o legado é verdadeiro da Sandrinha. A Sandrinha é sempre uma pessoa muito fiel às suas ideias, o amor que ela tem pelo veículo rádio. E eu sou um cara classista. Quem me conhece, os bastidores, sabe que eu sou radialista, futebol clube também, né? Então eu sou um cara super classista, defendo esse veículo. E a Sandrinha tem muito disso. Eu talvez tenha me identificado, além de ser fã, quando eu ouvia ela lá nos idos de 86, né? Eu ouvia a Sandrinha e gostava com meus 15, 16 anos de idade, tava louco pra trabalhar em rádio. E depois quando eu comecei a conviver com a Sandrinha, eu me identifiquei com isso. Porque eu também sou um cara classista e a Sandrinha sempre defendeu esse veículo. Com unhas e dentes. Deixar o estúdio arrumadinho, bagunçar esse negócio aqui. Além disso, além da questão técnica e operacional, é o amor que você tem, o valor que você dá ao veículo rádio. Então são pessoas como você que fez com que o rádio chegasse onde tá. E jamais será ultrapassado. Por mais que mídias novas apareçam, o rádio vai estar sempre aí. Sempre. Por conta de profissionais como você, que sempre dignificou essa profissão. Obrigado. De verdade, Sandrinha. Obrigado. Nossa, eu que agradeço depois disso daí. As minhas palavras são do Paulinho, Sandrinha. Vocês são 10, é o que eu digo assim. Vocês vão continuar uma coisa muito linda, porque o radinho, ele sim vai existir. Ele vai tá ali. É. Pode ver o que vira aí pela frente aí na... A maneira como ele chega até o ouvinte, né? Mas essa coisa do ser humano abrir o microfone e falar com você, isso tá no rádio, tá na veia. Como diz o Paulinho, tá rádio na veia. E aí, isso vai perpetuar. Isso vai perpetuar. Maravilhoso. Então, viva o rádio. Viva você que curte o rádio. Viva a Rádio 65 FM. Viva. Viva esse meu radinho querido. Maravilhoso. Viva. Viva. Isso aí. 10 e 12. A gente volta já, hein? Segura aí. É só alegria. Olha só. Agora vou fazer uma voz de locutura. Opa. Porque disseram que eu tava... É porque eu tô chorando. É porque eu vou falando, vou chorando, vou me emocionando. Mas quando, né? Sabe, tem remete, ataca tudo, fecha tudo. É, mas tamo aqui, o pessoal chegando aqui. E hoje a gente tá fazendo esse programa de despedida. É, que eu tô indo embora pro Rio de Janeiro, me aposentando. Vou ficar lá com o Diogo Nogueira na praia, lá no Rio de Janeiro, né? Tomando uma caipirinha, cervejinha bem gelada. Né? E ouvindo vocês aqui agora pelo aplicativo, né? Da 105 FM. Vai ser uma alegria, tá certo? É, Diogo. Bora surfar nessas ondas cariocas. É, nada boba, né? Nada boba. Sandrinha, me leva pro furor. Vamos continuar. Relaxei comigo, é impróprio nesse horário. É impróprio na fazenda. Ele gosta, hein? Sandrinha, aquela picanha maturada, que coisa linda, tostadinha. Por que essa risada que ele deu aí no Michael Jones no final lá? Parece um thriller, bô? O Fabiano... O Fabiano sempre teve ciúme do Diogo Nogueira, não sei porquê. A gente fica aqui, né? No tete a tete e vem o cara... Sandrinha, me leva pra verão. O que é, mano? Mas é isso, gente. Eu... Eu que amacio... Eu sei que amacio a picanha. E me leva a picanha. Você fica aqui amaciando, salgando e ele leva embora. Salgando, né? Deixa no pontinho, dou aquela seladinha. Aí vem o cara e fica pra melhor. Vai, tipo, ó. E vem. Essa alegria, gente. Essa é a Rádio 105. Essa é a alegria, essa é a vibe. E é isso que a gente tá hoje fazendo aqui. Esse programa de despedida bem alto astral, bem legal. Junto aqui com toda a galera, com os amigos da Rádio 105 FM. Falando em amigos, quantos, quantos amigos! Alô, alô, Sandra Grotti. Nossa sorte é ter você nessa conexão. Eu sou muito feliz em ter acompanhado você todos esses anos. E tamo junto pra sempre, tá bom? Um grande beijo. É o Pericão! Eita voz! Esse cara... É uma foto aqui que eu tirei com ele aqui no estúdio. E ele é grande, né? Porque o Pericão... Ele é grande, né? Então você se sente assim no almofadão. Eu me sinto um anão perto dele. Você imagina a mãe do homem. Ele é um doce, é um lindo Pericões. Obrigada, querido. Um beijo no coração. Olha aqui, ó. Mais uma mensagem pra você. Alô, Sandra Grotti. Aqui, seu amigo Pinha, presidente. Pinha aqui. Primeiro, eu queria te dar parabéns por tudo que você fez pela rádio. Pra mim, você é uma das grandes locutoras do Brasil. O nosso samba te agradece muito. Te desejo toda a sorte do mundo nessa nova etapa da sua vida. Dizer que eu vou sentir muita falta todo dia de manhã. O meu astral. Quando eu vou treinar meu futebol, eu sempre vou ouvindo a cento e cinco. O meu astral. Ouvindo a sua risada, seu bom astral. E meu símbolo que você fala todos os dias de manhã, né? Mas eu tenho certeza que essa nova etapa da sua vida vai ser pra melhor. E o mais importante que fica na vida da gente é a amizade. Tudo passa, mas a amizade ainda são eternas, tá bom? Valeu. Te amo e obrigado pelo carinho que você sempre teve pela minha pessoa. Beijo, Sandra. Tamo junto. Tamo junto. Pinha, um beijo, querido, no coração. Te amo. Olha, o Pinha, Sandra, todo dia eu fico ligado ouvindo aqui o astral da cento e cinco. É aquele que eu ia ouvir o outro. Pinha, um beijo. Legal. Dez e vinte e dois. A galera, os ouvintes também mandando essa vibe. Sandrinha, escuta aí. Bom dia. Sandra Grotti. Oi. Que delícia. Um beijo, um abraço, um cheiro, um super amasso pra você. Cuida essa nova fase da sua vida. Com muita paz e saúde. Um beijo pra você. A Janice de Itatiba. Janice, um beijo, minha linda. Obrigada. Obrigada. Legal, Sandrinha. A galera tá mandando aqui. Muito WhatsApp chegando, né? Não dá, olha, não vai dar nem, né? Mas vamos lá. O Bruno de São Bernardo. Sandrinha, você vai fazer falta. Uma pessoa incrível. Sempre traz alegrias. Te desejo todo o sucesso do mundo nessa nova caminhada. Opa, muito obrigada, meu querido. E tem muita gente também aqui. A Jéssica. A Jéssica. A sua Jéssica. A minha mulher. A sua Jéssica. Ah, eu também quero ir visitar a Grote Sandra lá no Rio. Lá no Bar da Grotinha. Opa. Vou fazer o Bar da Grotinha com muito samba, muita cerveja. Com muita gente linda, maravilhosa. Tá todo mundo convidado, hein? Opa, aí sim, hein? É disso que eu tô falando. Vai bombar. Nossa, muita gente aqui. Quero mandar aqui. Vai glomerar lá. Até isso. O Adielson Arruda também aqui, fez o comentário. Triste e feliz ao mesmo tempo. Você é uma baita profissional, sou teu fã do rádio, gostaria de estar aí pra despedir. Mas nesse momento atual de pandemia não é possível. Desejo tudo de bom. Sucesso em 2021. É isso aí. Porque nessa pandemia a gente tá fazendo um programa aqui com todo cuidado aqui, com distanciamento aqui e tudo. E é isso. Muito álcool, né? Muito álcool. Ah, aqui tá. Álcool aqui. Álcool nas mãos, né? Vamos pôr a superfície na mão. Vamos explicar, por favor. Ah, é? Ah, é. É, gente. É. E é, né? Você vê que é um momento de muitas mudanças, muitas transições. E esse ano da pandemia é engraçado porque foi um momento assim que eu acho que muita gente repensou sua vida, repensou muitas coisas. E foi o que me fez repensar também pra que tudo chegasse nesse ponto, culminasse aqui no dia de hoje, né? A pandemia, a distância da família, aquela coisa de você repensar muitas coisas na vida. Então, é, é um momento complicado que nós vamos passar, se Deus quiser, porque vai passar, mas até lá todo mundo tomando muito cuidado. E a gente vai seguindo a vida. E todo mundo que também tá tomando uma reviravolta aí na vida, né? Tá, tá fazendo umas mudanças, ó. Fé em Deus, porque Deus sempre está com a gente, ó. Sempre. É como eu digo assim, o senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Estou contigo, senhor, estejas comigo também. Vamos juntos, porque é na fé, é com Deus, é que a gente chega lá. Ô, Sandra Grotti, minha querida, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus pela sua vida e pelos dons que ele mesmo deu a você. E, Sandra, obrigado por tudo, tudo que tem feito até agora. Pelos talentos compartilhados, pela alegria, pelos serviços prestados, pela simpatia, por essa voz maravilhosa e carisma que preenche os nossos dias. Obrigado. Mas a sua missão não acaba, não. Ela continua. Por onde você for, siga bem, sob a proteção divina. Amém. E as estradas da sua vida sejam sempre iluminadas, por onde você for. E prossiga, sendo bem sucedida em tudo o que fizer. Sandra, Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Felicidade, Sandra Grotti. Padre Abério Cristo. Padre Abério. Muito obrigada, Padre Abério, que eu conheço o Padre Abério na rádio 9 de julho. Certo. Quando trabalhei lá na rádio 9 de julho. Padre Abério Cristo, que tá sempre aqui, todas as manhãs, trazendo uma mensagem linda de fé, de esperança, de paz, de amor pra todo mundo. Bom começar o dia assim. Boa. Dez e vinte e sete, gente. Bom dia. É a conexão. Cento e cinco. É só alegria. E o papá vão estar aqui e a Sassá também vai participar da programação. Estarei aqui, né? É, exatamente. A partir de segunda-feira no Comanda aí, Paulinho Maurício. Fabiano Olivato, a conexão com vocês aí, pra vocês curtirem, pra vocês continuarem participando, pra vocês mandarem beijinho, a Sassá vai falar, tá certo, papá? É isso aí, Sandrinha. E aí? Eu queria falar, velho. Não, fala, fala. Não, desculpa, eu tenho que falar. O rádio não tem imagem, mas assim... Faz outra selfie aqui, que ela fez a selfie e apareceu a minha barriga. A Samali se rouba a guri do álcool em gel na boca, velho. Eu coloquei na mão. Não, para com isso, velho. Não, ela faz isso. Gente, eu tô sofrendo burro aqui. É que tem selfie a ouvir você. É o álcool externo, pra avisar, não é o interno. Vamos lá. Eu quase engolir o microfone. Caramba, isso aí é pra higienizar as mãos, velho. Não, você sabe que eu faço a higienização aqui pro Ronaldo César, né? Aí eu, daqui a pouco, RC1, meio de 10 depois do horário político, ele tá aí. Aí é só um pouquinho antes aí, eu faço a higienização, depois eu pego, tá esperando o álcool dentro do estúdio. Ah, você fala por aí. Como o Ronaldo falaria, papá? Sabe o que é verdade, Sandrinha? Aliás, é melhor ele falar aqui, ó. Olá, Sandrinha Grote. A minha amiga Grote, de mais de 20 anos. Como a vida voa, né? Hoje é um programa todo especial, de muita emoção. E eu quero agradecer pela nossa amizade de mais de 20 anos. Quero agradecer também a você, como profissional, por tudo o que você contribuiu pela nossa profissão, pelo rádio, pela comunicação. Parabéns pela carreira consolidada e parabéns por onde você passou, deixou a sua marca. E nesse novo ciclo que se inicia na sua vida, eu só tenho a lhe desejar muita sorte e felicidades. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Tá bom, Grote? Valeu, hein, Sandrinha? Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso, do seu amigo, Ronaldo César, que você carinhosamente apelidou como RC1. Pegou o RC. Pegou o RC1. Valeu, Grote. Seja muito feliz, viu? Beijo carinhoso. Valeu, Ronaldo César RC. Beijo, querido. Estão me perguntando por quem é RC1. Porque o dois é o Roberto Carlos. Não, o dois é o Roberto Carlos, velho. Um é o RC. Não tinha o CR7? Hã? Cristiano Ronaldo? Sim. CR7. CR7. E ele era o RC1, porque só tinha ele aqui. Não, o Roberto Carlos, cantor, é dois. Não, é. O nosso RC1? O nosso RC1? O nosso RC1? O Roberto Carlos, rei, dois. Também. O jogador é o três. O jogador é o três ou o quatro. Nossa. O jogador é... Agora, o RC1 é o 1. É o nosso é o 1. É o original. Depois você fala do Rui Chapéu. Dois é o rei, Roberto Carlos. Todo mundo chama ele de RC. Você está entendendo? Já que o RC, Roberto Carlos 2, o cantor mais especial de Natal, o RC nosso 1 vai fazer a escala de Natal. Pronto! Mais uma ideia. A galera está preocupada com a escala de Natal e Rebillon. E daqui a pouquinho vai... Estou até me convidando para fazer o Revival. Para fazer o Revival. Revival. Sandrinha. É especial. Sandrinha. Olha, Sandrinha. Só você e o Roberto, no final de ano, vai dar. E o RC. Não, fora. Tem mais gente para falar aqui. Sandrinha Grote, Renato da Rocinha falando. Bem, em primeiro lugar, parabéns e obrigado por tudo que você fez pelo samba. Sucesso nessa nova etapa da sua vida. Muita luz. Sinta-se abraçada com todo o meu carinho e admiração. Renato da Rocinha. Grande, Renato da Rocinha. Um beijo, meu querido. Vai tomar tanto show com essa galera no Rio. Você já imaginou como é que vai ser? Já, Sandrinha. Já. Vai falar aqui com a Débora Melão. Porque a Débora Melão também, Melão foi o nome que eu dei também para ela. É cheio dos nomes, né? Eu adoro batizar as pessoas assim, né? Porque tem um... Mamute também. Dei dele. Mamute, Fabiano. Mamute, foi o que dei. Débora Melão também, que trabalha comigo, sei lá, há 30 anos. Prisca Zeras. Vai revelar a idade. Né, Dedé? Dedé tá aqui. Obrigada, hein, Dedé. Por tudo. Vem falar aí no microfone. Eu tô achando que aqui só é nostalgia total, né? 20 anos, 30 anos. Tá todo mundo velho. Todo mundo velho. Tirar 10. Mais de 30 anos, né, Sandrinha? A Samália tá ficando velha. Quando ela entrou aqui também, ela era novinha. É, isso é verdade. Eu, quando eu não trabalhava em rádio, eu ouvia... Vale a pena ouvir de novo. Na Rádio Cidade. Todo meio-dia, Sandra Grosch. Era sagrada, né? E... E nem imaginava trabalhar em rádio. Um dia um amigo meu convidou pra trabalhar na Metropolitana. E quando eu fui, a Sandra não trabalhava, tal. E contrataram a Sandra, o time número um da Rádio Cidade, como quem contrata um jogador de futebol. Tipo o Neymar. Festa, aquela coisa. Estrela, ouvintes. Falei, gente, chegou a musa, eu vou trabalhar com ela. E olha que engraçado, né? A gente trabalha hoje há 30 anos, né, Sandra? 30 anos. 30 anos. Aprendi muito. Fui pra produtora. Trabalhamos juntas na Rádio América, Metropolitana, Rádio América, aqui na Centro... Eu sei o que você fez no seu verão passado. Ah, sabe. Eu tenho história, porque se eu parar pra contar, vai ficar pequeno. Mas foi muito bom, aprendi muito. Eu desejo o melhor pra você, que a gente vai estar no Rio também, claro. Agora a gente tem outra casa, né? Vai, vai, todo mundo tem uma casa nova. Paz da Grotinha. Estamos chegando. A gente já tem outro lugarzinho pra ir, né? Ô, delícia. Dedé, obrigada, Dedé, pela amizade. Ê, amigo! Olha, amigo é o maior bem que a gente tem, porque a amizade, ela vai além do amor. Porque a amizade é pra sempre. Amor às vezes acaba, mas a amizade... Exatamente. É pra sempre. É verdade. Boa! O que é isso, Jovem? Amizade, né? Concordo. Duas coisas. O cara pode mudar de sexo, mudar de mulher. Não, pode. Acontece. Agora, mudar de time, quando é amizade de verdade, não muda. Não. Amigo vai até o fim, morre atirando, e também não muda de time. Só se a gente chama os times por aí. Eu vou deixar a bandeira de São Paulo aqui junto com a... Melhor não. Aqui dentro do estúdio. Não, peraí. Não, peraí. Calma, né? Por que não? Não posso deixar a bandeira de São Paulo aqui? Não, mas aí, peraí, né? Não, não, não. Não, melhor não. Melhor não. Vai que acontece o incêndio, né? O incêndio ambiental. Vamos tocar a música, a gente já volta. Vamos embora. Diga, diga, 105 FM. Ema, Ema, Sandrinha. Ema, Ema, Ema. Tá aí, Ferrugem. Tristinha na colecção, Sandrinha. Galera, pouco tempo pra muita gente falar. Pois é, então, bora lá. Ó, galera falando, tem gente pra falar. Temos, temos nosso ouvinte da 105, que é tudo de bom. Bom dia, Sandrinha. Desejo toda a felicidade pra você. Eu acompanho você desde a Rádio Cidade, da Antigua de Cidade. Então, já sou ouvindo sua velha, hein? E minhas filhas hoje também crescem ouvindo você. Beijo, Sandrinha. Desejo tudo de bom pra você, viu? Beijo, linda. Tá vendo? A gente vai falando pra gerações, né? As gerações vão indo, vão, vão, né? A galera acompanhando. Que lindo. Beijo. Tem mais aqui, ó. Sandrinha Grote. É, o que dizer num momento desse? Uma pessoa de muito caráter, uma pessoa do bem, uma pessoa fantástica. E que eu só posso desejar que Deus ilumine o seu novo caminho. Abençoe aí essa caminhada que você vai trilhar a partir de hoje. E saiba que por onde você passou, você deixou um monte de amigos. E eu sou um deles, tá? Um grande beijo, um cheiro, uma massa do seu amigo Silvio César. É, Silvão. Foi ele que tomou o tapão mesmo. Foi ele. Foi ele que tomou o tapão. Foi esse cara aí que tomou o tapão, meu. Porque foi assim, né? Eu tava aqui no estúdio fazendo programa aqui. Ele chegou por trás aqui e fez como um cachorro na minha canela aqui. Assim, pá! É, fez assim, pá! Cara, e eu tive uma reação. A minha reação foi passar o bração. Quando eu passei o bração, ele ia um papão, tem, beijo no pé da orelha. E sem contar que o Silvio vindo por trás é um perigo, hein? Bom, vê se você adivinha quem é essa aqui, ó. Aí, Sanda Grote, foi um prazer estar com você todo esse ano. Deixe-me muito sucesso pra você pelas redes sociais. Sucesso. Xoninha? Ah, pronto! Xoninha! Xoninha! Quando eu cheguei aqui na rádio, a primeira pessoa que eu vi, que eu batei de frente, foi com a Xoninha. Tá vendo? Xoninha parece uma índia, né? Mas ela parece uma índia brava, assim, olhando assim, seita, né? É lá, né? É, até hoje ela tem essa cara de brava, né? Aí, ela falou, ao longo do tempo, foi fazendo café. Aí eu senti um gosto estranho. Eu falei, café ruim danado é esse aqui? Aí ela fazia café com sabão, cara. Ela fazia... Que isso? Tô falando sério. Ela, sei lá, o que ela fazia com a garrafa que ela não limpava. Ela botaria, ia lavar a garrafa e esquecia de enxáguar a garrafa. E tacava o café lá dentro. Aí a gente tomava café com sabão. Ai, meu Deus do céu. Xoninha, te amo, beijo linda. É, tem mais aqui. Oi, Sandra. Quero dizer que você é uma pessoa maravilhosa, iluminada. Adoro muito, muito, muito você. E apenas meu muito obrigado. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pelos conselhos. Obrigado por estar presente na vida de cada um de nós, quando sempre estamos precisando. Obrigado por tudo, Sam. Deus lhe abençoe sempre, 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 viu? Amamos você, nunca se esqueça disso. Beijão. Beijo, Tati. Quase não conhecia, porque ela tá tão bonitinha falando assim. Quem conhece a Tati? É. Eu falei, quem é? Sem gritar, amor. Tati, Tati, quebra a barraca. Nossa, Tati aqui, gostosa. Um beijo pra Tati. Ela tá tomando telefone. Olha, aliás, eu quero deixar um beijo também aqui pra Guta. Então, um beijo para a Rose, né, Rose Bombom, a Guta que tem tantos anos aqui com a gente também. Um beijo pra essas meninas maravilhosas aí, super beijo. Na verdade, a Tati, ela falou, não foi gravado. Ela tá ao vivo falando, lá no Rio de Janeiro, a gente conseguiu vê-la aqui. Ela já foi preparar o meio de campo lá, bicho. Mas o que ele é? Que eu não conhecia. Não é? Ó, esse aqui é da Terrinha, falando em Rio. Sandra, eu queria te deixar uma mensagem de coração e agradecer por todos esses anos que a gente ficou junto aqui. Você é uma pessoa incrível, merece tudo de melhor nessa vida. Vou sentir muita saudade sua e espero te ver logo, em breve. Tá bom? Amo você com todo carinho do mundo. É isso, tá bom? Um beijo grande, seu amigo, filho, tudo que você fez por mim até hoje, eu não tenho palavras. Beijo grande. Te amo. Ô, Thierry, meu parceirinho. Thierry, ele tem a idade do meu filho. É a mesma idade do meu filho que... Só não é bonito igual, só não é bonito igual. Não tinha o que mais bonito. É, porque filho é sempre mais bonito. O Paulinho tá corneta hoje, hein? Você tá impossível. Mas o Titi... O Titi... Tá cumprindo a missão. Fomos pra muitas baladas juntas aqui, juntos aqui em Jundiaí. Mas comecei, dei muita risada com o Titi. E a gente aprontou bastante, né, Titi? É, Thierry. Grande surfista, grande surfista. Ele é surfista. Surfa bem pra caramba, mesmo a pessoa do que é. E medindo o caramba, é Thierry True, velho. Vai encontrar com ele, é. Ele tá fácil de ir pro Rio, né, Thierry? É medindo na ordem do dia. Boa. Beijo, Thierry. Esse é o astral, galera, é despedida da nossa querida Sandrinha Grote. Eita, papai! Ai, meu Deus, meu Deus, haja coração, amigo. É só alegria. Muito bem. Sandrinha Grote. Mensagem chegando. DJ Chilão mandou um beijo, desejou boa sorte pra você. E o meu querido Chilão também, que trabalhamos há tantos anos. DJ Chilão, grande Chilão. Pathy Antão também. A Pathy Antão. A Patrícia Antão, Patrícia Antão. Um beijo pra você, lindona, sucessão aí na vida de vocês. Logo, logo, se Deus quiser, vai ter... Logo, logo. Já já tá chegando a hora de ter Black Centro 5 aí nas ruas, de ter a conexão, de ter a roda de samba, de ter as festas que a gente tá torcendo pela vibe desse universo, desse mundo aí, que essa pandemia aí, né, vai passar, situações vão mudar. Por enquanto, a gente tem que tá ali, né, respeitando, mas logo, logo, a gente vai voltar a ter, se Deus quiser, esses encontros lindos e maravilhosos. Tem uma pessoa que mandou um áudio pra mim. Eu trabalhei na Rádio Cidade muitos anos e, depois da minha saída, trabalhou a Simone Rigote e, depois, chegou a Cláudia Martins. A Cláudia ficou, a Claudinha ficou na Rádio Cidade, depois da cidade, mudou de nome, virou sucesso. Ela mandou uma mensagem, eu nem ouvi a mensagem aí. Vai ouvir ou não? Já me mandei direto aqui pro ar. Bora ouvir, Claudinha. Bom dia, Sandrinha. Menina, acabei de olhar aqui no Instagram, que você tá deixando a 105, mas já deixei lá a minha mensagem e dizer que, além da minha inspiração em São Paulo, você é uma profissional ímpar, um caráter assim, que a gente não pode nem colocar em xeque. te dizer que eu te admiro bastante e toda a sorte do mundo pra onde você for. Nessa caminhada, né? Tudo novo. É verdade. E cidade, né? Voltar pro Rio de Janeiro, enfim. Mas, olha, tô aqui na torcida sempre e conte sempre comigo, viu? Te admiro e continuo te admirando sempre. Vai com Deus, com Deus e sorte. Aí, Claudinha Martins. Um beijo, minha linda. Desejo sucesso. Você também na caminhada, na profissão. E aqui a todos os meus amigos aqui da Rádio 105 FM. Mais uma vez, quero agradecer a todos, em todas as rádios que trabalhei, que passei. Especial aqui, a Rádio 105 FM, a Dona Carolina Pinesi, ao Sérgio Pinesi, ao nosso diretor Luiz Calmon. Quero mandar um beijo muito especial pra Dona Helena, pra Dona Nelma. Dona Nelma. Que saudade da Dona Nelma, né? E um beijo e um carinho especial a todos os meus ouvintes lindos. Porque vocês, vocês, vocês ouvintes, não fazem ideia de quantas vezes vocês me seguraram no colo pra eu poder falar nesse microfone. Momentos muito complicados na minha vida foram uma grande força. Desculpa, porque eu não comecei a chorar, não quero chorar, não. Eu vou chorar, pode chorar tudo agora. Tá, 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 dá as bolas. É, obrigada a cada um de vocês aqui da Rádio 105 FM. Obrigada, Paulinho Maurício, Samália Bueno, Jayce Nailon, grande Nailon aí, Débora, Juninho, Nádia, Thierry, Tati, toda a equipe 105 FM, porque são as pessoas que estão comigo aqui no estúdio. Meu amigo Fabiano Olivato, que durante anos, fez do meu dia, o começar do meu dia, só alegria, porque a gente se divertiu muito, nós demos muitas risadas juntos aqui, começando o novo dia. Graças a Deus, muitas. Pra cada um de vocês, eu desejo sucesso, felicidade, alegria, que vocês acordem e comecem um novo dia, com aquele amor de chegar aqui e fazer essa rádio, que é extremamente linda, que é a Rádio 105 FM. Fazer o rádio pra quem é, tá me ouvindo agora, que é do seu meio, que é do nosso meio aqui de rádio, que faça isso com carinho, e com amor. E em especial a toda a nossa equipe aqui da Rádio 105 FM. Samalinha, minha linda, fica aí com a sua alegria, com a sua juventude, com essa coisa, a sua maluquinha de ser, que é lindo. Débora, obrigada por tantos anos nessa parceria. Muito obrigada. Júlio, ter rindo novo na doca, todo mundo, mais uma vez, aqui a dona Carolina, o Sérgio Pinesi, a família Pinesi, aos amigos de Jundiaí, aos amigos de São Paulo, aos amigos do Brasil, muito obrigada. Ao rádio, ao rádio, que foi meu companheiro por 37 anos da minha vida, dedicados a esse rádio querido, você vai comigo no meu coração. Sempre vai fazer parte da minha vida, porque não tenho mais como me separar de você, você vai estar sempre comigo. Amigos, o que eu posso dizer para todos vocês? Um beijo, um abraço, um cheiro, um amasso. Valeu. Obrigada, gente. Sandré, eu te amo. Obrigada por tudo. Com alegria. Te amo. Eu te amo. Obrigada. Que linda homenagem. Muito obrigada. Inesquecível. Extremamente extraordinária. Ela merece. Ela merece. Valeu, gente. Ela merece.